Música Música Que pequenininho Cadê ele? Tá Sim Vai começar a fazer uns barulhos Tá Já tô vendo Oh, Cacilda Oh, Jesus Oh, não tinha Eita, desligou Oh, pai, não tinha te visto que você ia passar por esse lado Tá Não tinha te visto, desculpa Desculpa, você vai descer pro lado esquerdo ou direito? Desculpa Foi sem querer, porque eu achava que você ia descer por ali Pelaquela esquininha Cadê tu? Desculpa Não, pai Tá Dá uma aí pra câmera Olha o motorista Que legal Entenda Não, não é? É Oh, não é? Oh, não é? Não é? Não é? Obrigado. Obrigado.